O deputado em Tofé, como é que está o trabalho de seu nome aí para o Senado? Olha, eu já tenho uma decisão firmada que eu não tenho nenhuma pretensão de disputar cargo majoritário. O partido tem um compromisso com o governo do Estado. Obviamente que nós respeitamos, embora não tenhamos esse compromisso, nós vamos subir no palanque do candidato governador Cid Gomes, mas eu vou tentar uma reeleição a deputado estadual. E o senhor se prepara então para a prefeitura, é isso? Olha, quem disputou a eleição como eu disputei, sempre fica a marca muito positiva de que nós podemos também fazer uma disputa posteriormente. Mas nós temos que pensar numa data que se aproxima, que é o da reeleição de deputado estadual. O senhor se o partido apoia o candidato governador, o senhor fica na sua, mas não sobe no palanque. Seria uma incoerência muito grande eu apoiar o candidato governador do Estado quando eu tive minhas posições críticas com relação às suas ações de políticas públicas. Obrigado. Obrigado.